Mas quando cheguei aqui, adorei esses manguezais, tudo em invitação de toda espécie de árvores que foram tudo destruídas nessa região. Não é o pobre que não tem terra que vai para a Amazônia destruir. São sempre os mesmos que destruíram a Mata Atlântica. Franz Grasberg é um gênio vivo na história da humanidade, que ao reinventar a natureza faz nascer um novo homem. É quatro vezes que me tentam destruir com fogo essa floresta. Foi a sorte que o fogo não passou de lá e entrou lá no museu. Podia ser maior desastre com o meu trabalho. Mas vamos me matar. Eu não tenho medo de morte. Eu vivi quatro anos e meio na guerra. Mas eu nunca vi uma coisa igual. A gente não tem liberdade nem defesa para viver. Sou revoltado com isso. A gente vê que no final do século, quem dominava a arte e os artistas é mercado, como hoje em dia nos Estados Unidos. Descobri a coisa que a arte não consegui ver. O que é... O que é o